Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Nós estamos no ar, bom dia para você que está aí para ficar informado sobre a fé e a devoção aqui no programa Pai Eterno E nós começamos com o quadro Mãos à Obra Esta semana tem engenheiro respondendo a perguntas feitas pelos próprios devotos no Facebook oficial do Padre Robson de Oliveira Você acompanha e fica informado sobre o novo santuário que está sendo construído em Trindade Especialmente para o Pai Eterno e para os devotos de todo o Brasil A construção do novo santuário continua a todo vapor O campo de obras não para e tanta movimentação por lá tem gerado dúvidas nos devotos do Brasil inteiro E foi na página do Padre Robson no Facebook que centenas de perguntas foram deixadas Gente de todo o país querendo saber mais detalhes sobre a construção Por aqui a gente encontrou a dúvida da Liana Campos Ela quer saber se a nova casa do Pai vai ser climatizada E quem responde é o Clécio Gonçalves, engenheiro que está no campo de obras E Ana, a nova casa do Pai vai ser climatizada Cada ambiente é feito um estudo de climatização para ser estudado melhor como é que vai ser melhor climatizado esse ambiente Seja por um tipo de ventilação natural, por uma ventilação forçada Alguns ambientes são necessários ar-condicionado Mas tudo isso é dividido e estudado e projetado para cada ambiente para poder ter um melhor resultado final Então vamos falar sobre a Bíblia Desde a primeira semana de setembro você acompanhou no quadro Fique por Dentro Uma série de reportagens falando sobre as Sagradas Escrituras Para terminar você vai ver que os textos da Bíblia trazem mensagens de libertação e salvação E confirmam a aliança entre o Pai Eterno e a humanidade Neste mês de setembro, mês da Bíblia A cada semana o quadro Fique por Dentro abordou algum ponto acerca das Escrituras Sagradas Na última matéria desta série o Padre João Paulo explica um pouco sobre a mensagem contida no texto bíblico Na Bíblia existe aquela fórmula de aliança Eu serei para vós um Deus e vós sereis para mim um povo No texto bíblico Jesus Cristo vem ser o cumprimento de todas as promessas e a redenção da humanidade Na verdade o Evangelho é uma narrativa que coloca como centro a pessoa de Jesus Como o cumprimento de tudo aquilo que no Antigo Testamento foi prometido por meio dos profetas e da lei, por meio de Moisés Vem aí a participação de um pessoal muito devoto lá da cidade de Formigas, Minas Gerais Mês que vem este casal da foto faz aniversário de vida e de casamento Eles vão completar 55 anos de matrimônio e mais Dia 10 a Dona Maria Figueiredo de Faria faz 78 anos de idade E no dia 11 é a vez do seu Alverides José Faria completar 77 anos de vida Aquele abraço do Padre Robson e de toda a nossa equipe A Dona Maria, seu Alverides e a toda a família E a seguir no programa Pai Eterno você vai ver Em Nome da Vida Nós te levamos para conhecer mais projetos sociais da Congregação do Santíssimo Redentor É logo depois do intervalo, fique com a gente Música 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 Programa Pai Eterno continua, bem vindo de volta E agora a gente vai te levar para conhecer mais uma obra de solidariedade Da Congregação do Santíssimo Redentor São Sebastião é uma cidadezinha satélite de Brasília, a capital federal Lá também chega a assistência dos missionários redentoristas de Goiás, isso mesmo Há quase 20 anos a creche promovida realiza um trabalho social voltado para crianças e adolescentes São Sebastião, cidade satélite de Brasília, Distrito Federal Aqui em 1998, um missionário redentorista ao perceber a realidade de várias crianças nas ruas Resolve tomar uma atitude em relação a isso É aí que nasce então a ação social Nossa Senhora do Perpétuo Socorro No trabalho da creche promovida Que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social Promover vida Essas duas palavras juntas dão origem ao nome da creche fundada pelo padre Júlio Negrizolo E a missão da instituição há 17 anos é dar acolhida digna a crianças e adolescentes carentes E oferecer oportunidades de vida Vendo que algumas crianças estavam ali no Sinaleiro, no Lago Sul E eles foram ver de onde eram essas crianças Aí viram que era aqui da cidade de São Sebastião Essa cidade satélite bem próxima aqui do centro de Brasília Então, com iniciativa de alguns paroquianos, juntamente com o padre Júlio Negrizolo Eles acharam por bem criar essa associação, essa ação social Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Que hoje é conhecida como creche promovida As atividades na creche são oferecidas em contraturno escolar E uma das exigências para ingressar na instituição é estar frequentando a escola Ao todo são 10 turmas 5 pela manhã e 5 no período da tarde Separadas de acordo com a faixa etária das crianças e adolescentes atendidos pela instituição Que vai de 6 a 14 anos São filhos de moradores da cidade de São Sebastião Que na sua maioria estão fora da cidade trabalhando em Brasília Que cidade de administração regional de São Sebastião Uma região administrativa de Brasília E os pais se deslocam muitas vezes para fora da cidade E aí onde que as crianças ficariam sozinhas E nosso trabalho é acolhê-las, oferecer o máximo de carinho, de atenção, compreensão Para que elas tenham esse retorno, eu acho, essa garantia Não retorno, mas essa garantia dos seus direitos A capacidade de acolhida é de cerca de 200 crianças e adolescentes Além do reforço escolar Elas participam diariamente de diversas atividades educativas, esportivas e recreativas Para os mais pequenos, o carinho das tias é muito importante Além, é claro, do espaço amplo para brincadeiras Para os mais velhos, a prática de esportes As aulas de informática, teatro e música são para todos A obra tem que manifestar, ela tem que aparecer com o espírito de fé Que esse grupo pensou lá no início Continua levando dentro dessa espiritualidade redentorista E que a promoção da pessoa humana seja levada A maioria do pessoal que trabalha na Promovida é voluntário São pessoas que colocam suas habilidades em prática Para ajudar no crescimento intelectual e humano das crianças e adolescentes carentes A Diana é aposentada e hoje oferece o trabalho voluntário Ela é uma das responsáveis pela biblioteca da instituição Eu vim fazer um trabalho voluntário E me pediram para organizar os livros que já tinham sido recebidos como doação Coincidentemente, eu sou bibliotecária Então foi um prazer organizar a biblioteca São cerca de 5 mil volumes das mais diversas especialidades O acervo é fruto de doações da comunidade em geral E o interesse pelos livros já foi motivo de muitas histórias de superação Nós temos um acervo de referência Com enciclopédias, dicionários E literatura infantil juvenil Alguns livros didáticos, muito poucos E poucos também de literatura brasileira Que já estão direcionados para as crianças que vão fazer o Enem E para os professores também Além de atividades esportivas, recreativas e educativas As crianças e adolescentes atendidos aqui na creche promovida Contam também com assistência gratuita na área da saúde Além dos atendimentos na própria instituição Acontecem também encaminhamentos médicos, psicológicos e odontológicos Além, é claro, daquela orientação nutricional Tanto institucional quanto familiar A gente faz um questionário de frequência alimentar Para ter noção do que elas comem Para saber como é o hábito Porque não tem como a gente fazer um questionário de cada um Para saber o que realmente elas comem Então a gente tem uma noção de geral de como elas comem Para saber como a gente vai trabalhar Como a gente vai focar as atividades de educação nutricional para elas Na cozinha, o trabalho não para Ao todo, são cerca de seis refeições diárias Entre café da manhã e jantar Além de doações espontâneas da comunidade A creche promovida também tem o apoio da AFIP Através das obras sociais redentoristas Ao longo dos anos, muitas vidas e famílias Já foram promovidas pelo trabalho na creche As gêmeas Daphne e Dávila estão na instituição desde pequenininhas Aqui elas aprenderam a sonhar e acreditar no futuro Aqui você já fez o que? O que você já aprendeu aqui? Os valores do mês, respeitar as pessoas Já fiz música Já fiz música Flauta Coral Informática também O que você pretende fazer daqui para frente? É estudar e conseguir fazer a faculdade O Vitor é mais pequeno e já tem planos para o futuro também Sou jogadora de futebol É aqui que eu tenho a oportunidade de seguir meu carrinho E os sonhos vão sendo sonhados e realizados O trabalho da creche promovida dá incentivo e perspectiva de vida A todas as crianças e adolescentes atendidos pela instituição Muitíssimo obrigada a você que esteve conosco O programa Pai Eterno termina agora Mas você pode continuar em comunhão conosco Viu? Acompanhe a página oficial do Padre Robson Em facebook.com Barra Padre Robson Oliveira E também visite o portal Paieterno.com.br É um prazer ter você interagindo e participando conosco Fique com Deus Tchau, tchau